Detento consegue remissão de pena após a justiça considerar os dias trabalhados durante o período de prisão domiciliar. No caso analisado, o condenado recebeu benefício da prisão domiciliar após apresentar uma proposta de emprego em uma vidraçaria. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina concluiu que a penitenciária não era adequada para o regime semiaberto e que na cadeia não havia oferta de trabalho para todos os presos. Os dias trabalhados no período em que o preso esteve no regime domiciliar foram computados no cálculo de remissão da pena. No entanto, para o Ministério Público do Estado, a prisão domiciliar não poderia ser equiparada ao regime semiaberto e por isso pediu a revogação da decisão que permitiu a remissão pelo trabalho prestado em regime domiciliar. No STJ, o relator ministro Sebastião Reis Júnior reconheceu em decisão monocrática o abatimento parcial da pena por meio do trabalho desempenhado durante prisão em regime domiciliar com base na jurisprudência. Contra a decisão, foi interposto o agravo regimental, mas os ministros da sexta turma confirmaram o entendimento do relator. Para o colegiado, ainda que em prisão domiciliar, o preso em nenhum momento perdeu a condição de condenado em regime semiaberto e, dessa forma, o direito de remissão dos dias trabalhados deve ser reconhecido.